Música Bem minha gente do Portal Contra a Prosa Este vídeo hoje é para discutir a famigerada taxa do lixo da cidade de Poço Verde Projeto que está em tramitação na Câmara de Vereadores E que infelizmente chegou assim de última hora E tudo indica que como o prefeito tem a maioria E com raríssimas e honrosas exceções Os vereadores que fazem parte do grupo do prefeito Votam normalmente naquilo que o prefeito quer aprovar Não duvido que o projeto seja aprovado na íntegra Mas estou aqui passando para os senhores Inspirado até num discurso que a doutora Lázara fez na Câmara E que chamou a atenção do público em geral Para a questão do projeto Primeiro vamos aqui Falar sobre a mensagem enviada pelo prefeito à Câmara No dia 15 de julho de 2021 O prefeito encaminha a mensagem Dizendo que tem responsabilidade institucional E que está instituindo uma taxa Pela utilização efetiva ou potencial do serviço De manejo de resíduos sólidos Isso porque, segundo diz a mensagem Segundo disposição na lei nº 14.026 De 15 de julho de 2020 A não proposição do instrumento de cobrança pelo município Configura, afronta a lei de responsabilidade fiscal E aí ele vai citar aqui o artigo 35 Parágrafo 2º da lei nº 14.026 Que diz que a não proposição do instrumento de cobrança Pelo titular do serviço nos termos deste artigo No prazo de 12 meses da vigência desta lei Configura a renúncia de receita E exigirá a comprovação do atendimento pelo titular Do serviço de acordo com o dispositivo do artigo 14 Da lei complementar nº 101 De 4 de maio de 2000 Observadas as penalidades constantes E aí vai O que, essa parte aqui Observem os senhores que a lei Que determina É, esta O envio Desta lei para a Câmara de Vereadores Ela é datada de 15 de julho de 2020 E o prefeito Igor de Oliveira Mandou no último dia de prazo 15 de julho de 2021 Quer dizer, é de uma irresponsabilidade incrível Porque um projeto desta monta Se o prefeito Pelo menos dava um prazo Se tivesse mandado para a Câmara Um mês depois da aprovação da lei O senhor é prefeito Então mandasse um mês depois A Câmara teria 10 meses Para debater a questão Mandou no último dia de prazo E aí a Câmara Não tem jeito Vai ter que discutir Vai atrasar Mas ainda está no prazo Porque Essa lei só pode entrar em vigor Em 1º de janeiro Do ano que vem Então tem tempo aí Para a Câmara debater Outra questão aqui É interessante Os moradores de Poço Verde Fiquem tranquilos Porque não é Uma ideia Do prefeito Igor Oliveira Nem de nenhum prefeito da região Isso é uma lei nacional Que vai jogar Sobre a responsabilidade dos municípios Esta questão do manuseio dos resíduos sólidos Os municípios vão ter que ter dinheiro Para começar a cuidar da questão do lixo Então esses lixões que vocês veem por aí A tendência Quer dizer A ideia da lei 14.026 É de acabar com os lixões Inclusive para melhorar a qualidade de vida Dos nossos munícipes E também Claro cuidar do meio ambiente Para isso é preciso financiamento E como tudo sempre Cai nas costas do contribuinte A taxa do lixo É inevitável O problema É que a gente percebe Que não há planejamento No governo Igor Oliveira Não existe planejamento E olha que tem muitos secretários Parece que esse povo não senta Eu conheço um prefeito Aqui em Eliopes teve um prefeito Que passou quatro anos Não teve uma reunião de secretariado Eu quero saber se isso vai acontecer Com o Igor Oliveira também Porque não é possível que não se sente Não se planeje O que a gente tem para fazer Então é uma coisa simples Tem aí O setor jurídico É só botar esse povo Para pesquisar Quais são as demandas Em termos de compromisso Da prefeitura Com leis federais Estaduais Para os próximos X anos Então eles vão fazer um calendário E a gente vai se preparar Muito tempo antes Para tentar Atender A legislação Mas infelizmente Não há planejamento nenhum O que há é o seguinte Acontece um problema Vai lá e resolve Ah, vence hoje Então manda hoje para a Câmara É assim Não tem planejamento Não tem uma Não se antecipam Aos fatos Apenas Correm atrás deles O que infelizmente Parece ser O lema Aqui da nossa região Mas vamos Ao Projeto de lei em si Não tem Do ponto de vista Legal Não tem nenhum problema No projeto de lei Ele pode ser modificado Pelos vereadores Sim, pode ser Para dar Um Grau De Regionalidade Para Adequá-lo mais A realidade Do município de Poço Verde Então Do ponto de vista Do ponto de vista Técnico Não tem O que O que Reclamar O ponto aqui É com relação A taxa De manejo De resíduos sólidos Que é a TMRS Essa é a chamada Taxa do lixo O nome que vocês vão receber Em casa aí é TMRS E a lei Estabelece Que toda E qualquer Pessoa Que tiver Que produzir Lixo Até 200 Litros De resíduos Vai pagar Essa taxa Até 200 Litros De resíduos E aqui é interessante Verificar o seguinte No artigo 3º Diz que a base De cálculo Da TMRS É o custo Econômico Dos serviços Consistentes No valor Necessário Para adequada E eficiente Prestação Do serviço Público E para a sua Viabilidade técnica E econômico Financeira Atual E futura Ou seja A taxa Não vai ser calculada Apenas Aleatória Não é aleatoriamente Que vai se estabelecer Essa taxa Ela vai Seguir Um determinado Vou dar um exemplo Vamos imaginar Que a prefeitura De Poço Verde Pague A uma empresa Para Recolhimento Do lixo 200 mil reais Por mês Então Você vai Dividir O número De residências Essa taxa Pelo número De residências Vai colocar Uma previsão De aumento Dessa taxa Para os anos Seguintes Ou usando Inflação Ou usando Qualquer Elemento Que Corrige Esse dinheiro E então Vai estabelecer Essa taxa Pode dar Cinco reais Por mês Para cada morador Dez reais Por mês Para cada morador Não importa Só que Essa taxa Será paga Mensalmente Então Esse serviço Serão financiados Só que A prefeitura Não vai ter apenas Recolhimento de lixo O lixo Vai ser Vai ter uma outra Dimensão O lixo Inclusive Minha gente Ele pode gerar Dinheiro Para a própria prefeitura Não é apenas Um Recolher e jogar fora Não Esse lixo Muita coisa Desse lixo Será aproveitado Para Para Vários setores Que lidam Com a Reindustrialização Do lixo Então Vai ter Serventia Digamos assim Esse lixo Esse lixo Vai ser todo Todo ele Reciclado A partir daí É que se estabelece Essa taxa Então Vai depender muito De Organização Da prefeitura Vai depender muito De objetivos Do município Com relação A essa questão Do lixo Se for apenas Para cumprir A lei Sabe Está aqui É aprovar Integralmente É E não cumprir Porque no Brasil É um problema sério As leis existem O problema É cumprir Cada uma delas E aqui nós temos Também Uma coisa interessante Para Para os moradores De Poço Verde Que é com relação A A cobrança Da taxa E isso me deixou Assim Sabe É uma coisa Muito cruel A lei Dá opções Para que o gestor Público Adote A base De cálculo É Dessa taxa E a forma De cobrá-la Né Então Uma das Alternativas Seria A Coleta A partir Baseado No consumo De água A partir Da quantidade De água Que você gasta Por dia Você vai pagar O valor Dessa taxa De manuseio De resíduos Sólidos A TMRS Isso é muito cruel Por que E aqui tem um cálculo O lançamento No artigo 5º Está bem claro O lançamento E cobrança Da TMRS Serão mensais E o seu valor Será calculado Com base No valor básico De cálculo Também conhecido Como valor básico De referência VBR Correspondente Ao custo econômico Médio mensal Dos serviços Expresso Em reais Por imóvel Calculado Mediante A aplicação Da fórmula VBR TMRS Igual Aí tem a fórmula Toda aí E aí tem Os cálculos Todos que são feitos Isso aí Só técnicos Vão fazer esse cálculo Para chegar A um valor Mas é baseado Baseado No consumo De água E aí Todo mundo Precisa da água Todo mundo Precisa de água Todo mundo E aí Resultado Todo mundo Precisa de água Todo mundo Vai pagar a taxa O que é uma injustiça Por quê? Vamos lá Eu sou consumidor de água Em Poço Verde Mas eu moro numa rua Que não tem esgoto Que não tem calçamento E eu vou pagar a taxa do lixo Se eu não tenho os serviços Bases que a prefeitura Não oferece Que é o mínimo Calçamento Porque a água É estadual A energia É Privada E a coisa Que é pública Do município Que é o calçamento E o esgotamento sanitário Eu não tenho Eu vou pagar a taxa do lixo E aqui tem também Inclusive Na própria lei 14.026 Tem também a questão Do esgotamento sanitário Tem tudo isso E aqui Não levaram em consideração isso Ou seja Uma pessoa Que consome água Todo mundo precisa Consumir água Mas mora numa rua Nesse nível É justo pagar A taxa do lixo? Então deveria ter na lei Aqui Um Sabe Um pequeno Artigo Sei lá Um Um adendo Dizendo o seguinte Onde não houver Serviços públicos Do município Não se cobrará A taxa do lixo Porque aí força O prefeito A se quiser A aumentar Sua arrecadação Para evidenciar O calçamento E esgotamento sanitário Daquelas avenidas Né? Aqui No capítulo 3 O artigo 8 Está dizendo o seguinte A cobrança da TMRS Pode ser efetuada Mediante documento De cobrança Exclusivo E específico Do imposto predial E territorial urbano Ou juntamente Com a cobrança De tarifas E preços públicos Qualquer outro serviço Por exemplo Na taxa de água Na taxa de luz Poderia vir Cobrando isso O que não vai ser o caso De imposto verde Tenho certeza Porque a taxa de luz É privada A taxa de água É do estado A não ser que haja Um convênio Entre a prefeitura e o estado Com certeza Vai ter aquele Aquele talãozinho Que vem Com as 12 mensalidades Para você cobrar No final do mês Aqui tem O atraso do pagamento Tem regras Do atraso do pagamento São regras comuns 2% Mas acréscimo de juros Etc Etc Né? Mas eu Fiquei também curioso Aqui com a As tabelas de referência De cálculo Da taxa de manejo De resíduos sólidos Está aqui No final do projeto Essas taxas Por categoria residencial Pública e assistencial Tem para Propriedades industriais Tem para propriedades Comerciais Tem os valores aqui Né? E os fatores Para a cobrança Claro Quanto maior for o terreno Né? Quanto maior for o terreno E maior a produção de lixo Maior será a taxa De De Do lixo Claro Evidentemente E aí minha gente A única coisa aqui O único senão É essa questão Da injustiça Com relação A Essas ruas Que não são calçadas Tem ruas em Poço Verde Que são Verdadeiros Lamaçais Né? Eu não sei como Um morador consegue Morar numa rua daquela E ainda dá um voto A um prefeito Eu lhe digo Com toda seriedade Não teria essa coragem não Porque Além Da falta de calçamento Além da falta De esgoto sanitário A muriçoca Mosquito tomando conta Ou uma fedentina Do inferno E Ainda havia uma taxa De lixo Para esse morador Pagar Eu acho Extremamente Írito Eu Cobraria por zona Então dividiria a cidade Por zona Aquela zona É Ruas onde A Todo serviço municipal Taxa X Como mínimo Taxa máxima Ou estabelecer uma faixa De Três faixas de pagamento Aqueles que tem terrenos até X Aqueles que tem Casas até Estabelecer Porque A divisão de renda É injusta em Poço Verde O imposto também tem No mínimo Seguir Essa divisão de renda Quem tem menos Paga menos Quem tem mais Paga mais E aí Dividiria por zona Porque Tem povoados aí Que não Mal tem um calçamento Né E essa taxa Não pode ser igual Ao morador da cidade Aliás Por falar nisso A Doutora Lázara Falou que o projeto Não contempla Os povoados Mas Doutora Não é não Tem um artigo aqui Que deixa bem claro É No parágrafo segundo No parágrafo segundo Do capítulo dois Tem dizendo o seguinte O contribuinte Da taxa municipal De resíduos sólidos É o proprietário Possuidor Ou titular Do domínio Útil Da unidade Imobiliária Autônoma Ou Economia De qualquer categoria No caso O comércio De uso Edificada Ou não Terreno baldio Ou Casas já edificadas Lindeira Via Ou Logradouro Público Onde houver Disponibilidade Do serviço E que gerar Senhores E espero que a Câmara Vereadores Tenha tempo Tenha tempo Para debater Para mudar Alguma coisa Porque o único Problema Do projeto É exatamente A forma Como vai ser Cobrada Essa taxa Do lixo Que pode gerar Já vivemos Numa sociedade Extremamente desigual E a taxa Do povo É lá Onde se Debate Tudo Relacionado Ao Progresso Do município Então Colocar um projeto Desse no último Dia de prazo Esse prefeito Foi com os vereadores Muy amigo Essa é a verdade Bom Por hoje é só Esse vídeo Foi para discutir Basicamente Essa taxa De lixo Da cidade De Poço Verde Não sabemos Os municípios Da região Que se já Adotaram Essa discussão Estou tentando Colher informações Poço Verde Que já ultrapassou 20 mil habitantes E vários municípios Aqui da região Nessa situação Tem até O final Deste ano Para Debater Essa questão E cuidar Da questão Do lixo Infelizmente É uma Demanda Urgente Quem gostou O vídeo Deu like Quem não está Associado Por favor Se inscreva Um abraço A todos vocês E até Uma outra Oportunidade Deu like Sonho A ver Se inscreva A Red A